Eu não consigo falar com ele, não consigo falar com ele, não consigo falar com ele, Miguel. Isso, metam-lhe as... não deixem os copos... a bola passar pelos copos. Gostaria de tirar lá isso! Sim, mas mete os copos um bocadinho mais... Se calhar é... Mete os copos um bocadinho mais abaixo, se calhar não... Há aqui duas bolas ainda aqui dentro. É certo, não faz mal. Não, não, não... Não, não... E aí